Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 17 de julho de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Gianotti e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Prefeitura inicia serviços de melhorias no Citeatro Nininha Rocha. Prefeitura encerra a 26ª Copa Futel de futsal adulto masculino. E ainda, Prefeitura de Uberlândia começa a capacitação gratuita, formação de agente de contratação, equipe de apoio e comissão de contratação. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A partir desta segunda-feira, o Cineteatro Nininha Rocha, no Centro Administrativo Municipal, estará fechado temporariamente para o início dos serviços de melhorias que serão implementados pela Prefeitura de Uberlândia por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Por um período de 30 dias, o espaço receberá benfeitorias como a colocação de iluminação de LED e a elevação dos 138 assentos, que serão distribuídos em 8 degraus. As melhorias que objetivam promover maior conforto e acessibilidade à população serão realizadas com recursos próprios da Secretaria e com o trabalho dos servidores da Diretoria Técnica. A abertura após os trabalhos está prevista para o dia 18 de agosto com o tradicional projeto Boca de Cena. O nome do local é em homenagem à pianista Maria Constança da Rocha, mais conhecida como Nininha Rocha, que nasceu em Uberlândia em 21 de novembro de 1933 e faleceu em 2018, aos 84 anos de idade. Formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ, excursionou ao longo de sua carreira artística pelas principais cidades brasileiras e viajou pelo mundo com sua música, passando por Japão, Espanha, Portugal e Alemanha, onde morou por 4 anos e fez mestrado em Harmonia. Prefeitura encerra a 26ª Copa Futel de Futsal Adulto Masculino. A 26ª Copa Futel de Futsal Adulto Masculino, competição promovida pela Prefeitura de Uberlândia por meio da Futel, foi encerrada no último sábado com boa presença de público na Arena Sabiazinho. Na Série Prata, o título ficou com o Primus Futebol Clube, que venceu o Dona Zumira Ballers NPN por 2 a 1. Na Série Ouro, o campeão ao MV Sports, que derrotou o Protéticos Grand Med nos pênaltis por 4 a 1. Após o empate de 0 a 0 no tempo normal, após os jogos foram premiados com troféus os artilheiros Luiz Mar Gomes do Primus Futebol Clube, da Série Prata, e Marcelo Lima da Silva, da equipe Protéticos Grand Med, da Série Ouro. Além das defesas menos vazadas dos times Primus e MV Sports. A Prefeitura de Uberlândia inicia a capacitação gratuita, formação de agente de contratação, equipe de apoio e comissão de contratação. Mantendo uma política de qualificação constante de seus servidores, a Prefeitura de Uberlândia iniciou nesta segunda-feira a capacitação gratuita, formação de agente de contratação, equipe de apoio e comissão de contratação. O curso é realizado pela Escola de Governo, com ênfase na nova lei de licitações e contratos, pregão eletrônico e dispensa eletrônica por meio do Comprasgov. O aperfeiçoamento é 16 horas aula presenciais e segue nesta terça-feira. A capacitação é mais uma ação integrada e promovida pelas Secretarias Municipais de Gestão Estratégica, Administração e de Governo e Comunicação. O público-alvo é formado por servidores municipais que atuam nas unidades centrais de compras e condução dos processos licitatórios e de contratação direta da administração direta e indireta da Prefeitura. O curso é administrado pelo professor Evaldo Ramos, Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, em Brasília, onde também atuou como diretor de licitações, pregoeiro, leiloeiro e presidente de comissões especiais de licitação. Evaldo Ramos já foi colaborador do Instituto Ser Zedelo Correia e da Escola Nacional de Administração Pública. Vamos para um rápido intervalo e logo voltamos com o Giro de Notícias. Bom dia, tudo bem? A senhora acha que Uberlândia é uma cidade grande? Nossa, tá grande demais! E se eu te falar que maior ainda é o nosso coração? Vou te mostrar um vídeo que a gente tem sobre Uberlândia. Para Uberlândia crescer, a Prefeitura faz mais obras, bate recorde em investimentos e gera mais empregos. Para todos viverem bem, a Prefeitura dobrou o atendimento social, multiplicou por quatro os cursos profissionalizantes e tem o melhor cine de Minas, inserindo 21 mil pessoas no mercado de trabalho. Nossas crianças e jovens agora têm aulas de robótica, culinária e podcast nos Naicas. Multiplicamos por três as vagas nos reais e construímos um novo condomínio do idoso. Dobramos o acolhimento em abrigos para moradores de rua e já realizamos quase 10 milhões de atendimentos sociais. Uberlândia tem um coração grande e um abraço largo, que acolhe todo mundo e cuida de verdade. Chino de notícias A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, vai promover dois dias de contação de histórias neste mês no Espaço Livre da Biblioteca Pública Municipal. A atividade especial faz parte da programação de férias escolares da biblioteca. A contação de histórias acontecerá nos dias 19 e 26 de julho, às 14 horas. As pedagogas parceiras da biblioteca que irão comandar a diversão são as contadoras Drusilla Millian e Silvane Pavarini. Para complementar a tarde de diversão, as profissionais também irão promover brincadeiras. Para participar, não é preciso fazer inscrição, mas as crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis durante as atividades. Chino de notícias A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A edição foi minha, Vanessa Janotti. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Tuio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.